Um animal notável encontrou uma maneira de conquistá-las. Flamingos, aos milhões, migram para cima e para baixo do Vale do Rift. Parece que eles sabem instintivamente quando cada lago tem a quantidade certa de água e de soda para mantê-los. É um torvelinho rosado, um dos espetáculos mais deslumbrantes da África. A CIDADE NO BRASIL Com suas pernas longas e sua pele grossa, os flamingos toleram uma água tão alcalina que tiraria a carne de outros animais. No entanto, as águas ricas em soda fervilham com uma forma única de algas azuis verdeadas, que os flamingos filtram através de pentes finos nos seus bicos. Virando o bico, os flamingos evitam molhar a cabeça na água salobra. Isso é um milagre da evolução. Como todos os animais, os flamingos precisam beber. Mas onde encontrar água doce num local assim? Felizmente, nas margens dos lagos, há fontes de água límpida, trazendo alívio do centro da terra. É também uma oportunidade para tirar toda a soda das penas e da pele. E em certos anos, quando as condições de alimentação são perfeitas, os flamingos se reúnem numa dança de namoro mágica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A preciosa água da África dita os termos da vida. Até aqui, em águas salobras, a vida ainda pode triunfar. As águas, os lagos e os rios da África influíram na evolução de alguns animais notáveis, unindo mundos muito diferentes. Elas constituem a força vital do continente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL